Salve, salve, tropinha! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo? E acabou de sair uma mega novidade aí no Rebaixados Elite Brasil Novo carro confirmado no jogo, rapaziada Mustangão aí, pesado Estilo do SEB mesmo que ele tem aí na vida real, rapaziada Mustangão aí, pesado daquele jeito, rapaziada Mustangão aí, novo carro então confirmado Eu vou mostrar aqui a foto pra vocês, rapaziada A foto aqui da novidade, ó, tem quatro fotos, certo? A primeira foto é o Mustangão laranja, rapaziada Cê é louco! O bagulho vai vir como, rapaziada? Daquele jeitão, Mustangão preto, ó, na cor preta, certo? O vermelho, ó, e agora a interninha dele, rapaziada Como que vai ser esse carro aí, a interna dele? Meu Deus do céu, que novidade, rapaziada Então o Mustangão vai vir como? Agora o bagulho vai dar bom, hein, rapaziada? Cê é louco! Mustangão aí vai vir daquele modelito, rapaziada Olha isso aqui, olha esse veículo, rapaziada Muito lindos os detalhes aí, ó Certo? Bem top aí, mano O Reb agora vai voar, rapaziada Imagina esse carro aí, no Carro de Baixados Online Como que vai ser jogar com ele, tropa? Certo? Então a gente tá mostrando aí pra vocês, ó Até apoiador de copo ele tem, rapaziada Até o Seb fez até o detalhezinho ali do apoiador de copo Cê é louco! Muito lindo, rapaziada! Eu vou salvar a imagem aqui, né, tropa? Pra gente colocar aí de thumb, né, rapaziada? Vamos salvar aqui essa imagem Que a gente vai usar ela de thumb E o laranjão mesmo que a gente vai usar, rapaziada Cê é louco! Laranjão aí vive, hein? Bonito, mano! Eu penso num carro bonito, rapaziada Imagina ele aí fazendo os videão com o Camaro também Cê é louco, rapaziada O Luke tá muito empolgado aí Vai vir personagem novo Vai vir mapa novo Vai vir muita coisa interior Personalização de interior Mano, vai ter conteúdo aqui a umas altas horas Pra gente fazer, rapaziada Certo? E tomara aí que tenha novos easter eggs aí no jogo também Certo? Novos easter eggs pra gente aí poder gravar pra vocês aí E mostrar os easter eggs também, né, rapaziada? Porque além dos carros novos aí Os easter eggs tem que vir daquele jeito, né, pai? Então é isso, rapaziada Vídeos aí mostrando essa novidade pra vocês Vou postar rapidão em primeira mão pro seu Luke Traz o canal aí de novidades Tudo novo aí no Rebaixado de Elite Brasil Tudo novo, tudo da hora aí de novidade Tudo coisas novas, certo? Então vou pedir pra vocês amassarem o like Se inscrever e ativar o sininho E é isso, rapaziada, mano Obrigado aí quem assistiu até agora, família Hoje aí vai ter mais vídeos aí sobre isso A gente vai falar bem, bem, bem Os detalhes aí Vou fazer um vídeo especial Falando do Mustangão Certo, tropa? E é isso, família Tamo junto, família Até o próximo vídeo É nóis